Bola, balão Ah, que linda lembrança Foi a nossa infância Pisar na terra, deitar na grama Imaginar os belos desenhos Que as nuvens formavam no céu Menino, que saudade daquelas tardes De brincar no sol Menino, quanta coisa vivida Por faz de conta era o nosso mundo Bola, balão, papel virava avião Corta que foi esse pó que fez balanço Balança o meu coração Ah, que linda lembrança Foi a nossa infância Pisar na terra, deitar na grama Imaginar os belos desenhos Que as nuvens formavam no céu Menino, que saudade daquelas tardes De brincar no sol Menino, quanta coisa vivida Por faz de conta era o nosso mundo Que saudade daquelas tardes De brincar no sol Menino, quanta coisa vivida Por faz de conta era o nosso mundo Uh... Ow... Ow... Ah... Oh... Oh... Ow... Uh... A CIDADE NO BRASIL